Vamos ver agora como foi o baile do Dia dos Namorados realizado pela Associação Nipo Brasileira no dia 12 de junho. A Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira promoveu um jantar baile para comemorar o Dia dos Namorados no Salão de Festas do Clube de Campo. O evento foi animado por Amâncio e sua banda. De acordo com os organizadores, o baile foi um sucesso de público e a animação foi total. Para nós é uma satisfação enorme de contar com esse público maravilhoso, dos associados, das pessoas que não associa, mas que precisam de uma Associação Nipo. Um ambiente bem familiar, um encontro com os amigos, pessoas que há muito tempo não se encontram, estão se encontrando aqui. Então é o maior prêmio para nós ver essa alegria contagiante no Dia dos Namorados. Mais uma vez, eu acho que a Associação Nipo Brasileira está de parabéns pelo evento. Está bem organizado, proporcionando a todos os associados um momento de lazer. E em especial o dia de hoje, que é o Dia dos Namorados, que assim como eu, acho que todos os demais presentes têm um motivo maior para comemorar, que é o quê? É a realização de um bom relacionamento, que a gente tem há muitos anos com a companheira da gente. E assim como os demais também membros e associados. Está de parabéns à Associação Nipo e à TV Nikkei, por estar cobrindo mais uma vez um evento de grande felicidade e grande responsabilidade para todos os diretores e associados da Associação Nipo. A venda antecipada de ingressos efetuada pelos diretores foi fundamental para agregar novos participantes que aguardam a retomada dos bailes mensais que a Nipo promovia até o ano passado. Nosso terceiro baile que a gente faz aqui no clube de campo com o jantar dançante. Muito bom mesmo. As pessoas estão muito felizes dançando, conversando. Isso é uma coisa muito importante para o nosso relacionamento aqui na nossa cidade. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Obrigado nossos amigos, obrigado TV Nikkei. É uma alegria poder promover esse baile e ter o prestígio de todos os associados e todos os nossos convidados. Ver essa alegria e a participação de todos para comemorar esse dia dos namorados. Muito bom. Bom, é um imenso prazer estar aqui. E com tantas pessoas amigos da gente, a gente viu que as pessoas aderiram, gostam de baile. E a falta que eu acho que tem na cidade é locais para a gente dançar. No jantar já é uma coisa, fica melhor, né? É dia dos namorados, é uma comemoração importante, acho que para todo casal. Então, assim, é muito bom, com muita gratidão, que a gente chama os amigos e eles participam. Então, assim, eu acho que é um sucesso que está sendo e é muito bom estar com todos. Eu sinto muita falta do que a gente vinha fazendo há mais de sete anos. Eu pretendo, assim, estou pretendendo voltar a fazer esses baile. Aí até eu vou pedir, assim, a colaboração de todo mundo, passar o número do WhatsApp para mim começar a entrar em contato, que eu pretendo retornar, assim. Porque eu sinto a falta, não tem em Campo Grande, um local igual a Nipo, nem aqui na sede, nem na sede aqui, nem lá na Antônio Maria Coelho. Um local tão gostoso para dançar, encontrar os amigos, fazer o bate-papo. Isso é uma higiene mental, é uma terapia, né? Dançar. Então, eu peço a colaboração de todo mundo, que a hora que a gente voltar a fazer, que prestigie, para a gente continuar fazendo. O casal Luiz Cunha e Márcia fizeram questão de comparecer novamente, trazendo como convidados seus amigos de Ribas do Rio Pardo. É a segunda vez que a gente vem, né? E cada vez melhor, cada vez... Está maravilhoso, sabe? Eu acho que é uma forma de a gente reencontrar amigos muito, de longo, longo tempo, né? Então, está maravilhoso. É imperdível, tanto é que eu já estive ano passado, gostei demais e a gente está aqui entre amigos, tudo é perfeito. É uma promoção muito legal, nós viemos o ano passado e voltamos novamente com os amigos, porque gostamos muito. Da confraternização do ano passado. Eu queria até parabenizar a festa muito bonita, música boa, comida muito boa. Eu me sinto em casa, porque eu cresci nesse clube, né? Frequentando esse clube, então revejo muitos amigos e me sinto bastante em casa nesse tipo de festa. Participantes dos bailes da Nipo, o casal de auditores da Receita Federal, foram entrevistados pelo repórter Bernardo Tibana. O amor está no ar, né? Isso aqui é muito bom, a gente vem, se diverte, namora e tudo de bom com os amigos, o lugar lindo, todo decorado. É um privilégio a gente estar aqui passando uma data tão agradável com os amigos e pessoas tão agradáveis. É uma contraternização mesmo, tudo de casais, tudo maravilhoso. O advogado Mitil Maki, convidado doutor Alfredo Assato, participou pela primeira vez do evento. Uma festa maravilhosa, uma reunião alegre e divertida, que anima a todos. O baile está muito bom, a banda está boa, né? E eu acho que é tudo de bom para mim, para nós. Eu também acho muito bom, é bom que tenha sempre uns bailes para a gente relembrar a mocidade, né? Continuar se divertindo, a gente precisa, né? Vocês estão de parabéns, porque é uma noite extremamente agradável, extremamente concorrida, é um sucesso espetacular. Nós só gostaríamos que isso ocorresse com frequência, mas vocês estão de parabéns. E é uma noite espetacular, está uma delícia. Gostaria de parabenizar a Associação Nipo, a diretoria, porque todos os anos vocês fazem vários tipos de bailes. Inclusive esse do Dia dos Namorados. Parabéns a todos vocês. Estão de parabéns à Associação Nipo Brasileira, com este projeto, né? Este evento de comemoração do Dia dos Namorados. Este é o evento que... Dia dos Namorados é a primeira vez que eu venho, mas nas festas do Nipo eu venho sempre. Eu venho na Feijoada, eu venho no Sobá, eu venho em vários eventos que tem aqui e é maravilhoso. O Dr. Alfredo Azato, que ajuda a organizar, está de parabéns, muito animado, muito bem organizado, tudo de bom. Um evento maravilhoso, porque é um evento basicamente familiar. Você se sente aqui como se fosse uma família, à vontade, à tranquilo, é uma coisa assim maravilhosa. Eu fiquei surpreendido, admirado e vou participar sempre.